A Colômbia é aterrorizada por um dos criminosos mais poderosos, perigosos e cruéis que o mundo já viu. Pablo Escobar. O homem estava descontrolado. O próprio presidente colombiano é um alvo. O governo teve a oportunidade, o governo mudou. A partir de relatos de testemunhas e detalhes precisos, esta é a história da caçada de um assassino perverso e arguto. Ele era um homem extraordinariamente astuto. Acompanhe em cada capricho, manobras e tática, pois a situação se torna crítica. Situação Crítica Caçada a Pablo Escobar América do Sul Colômbia Bogotá 1991 Os americanos travam uma guerra total contra as drogas. A linha de frente é a Colômbia, a capital mundial da cocaína. O país produz 80% do abastecimento global. Os Estados Unidos gastam 170 milhões de dólares por ano, tentando eliminar esta atividade. Cartéis poderosos reagem com força devastadora, financiados por bilhões de dólares, oriundos do comércio de drogas. 20 mil pessoas haviam morrido só no ano anterior. A nação está à beira de uma guerra civil. O presidente recém-eleito da Colômbia, César Gaviria, foi eleito apoiado por uma plataforma antidrogas e quer assumir o controle energicamente. Colômbia viveu um período de terrorismo, delopiador, que se ha dado na história da humanidade. Foi um período realmente terrible da vida nacional. Gaviria é um defensor entusiasta de medidas extremas, incluindo a extradição de colombianos nativos para serem julgados nos Estados Unidos. É um procedimento controverso, mas necessário, pois o sistema judicial da Colômbia estava comprometido pela corrupção. Era praticamente impossível conseguir autos de detenção contra os capos do narcotráfico. 250 quilômetros a noroeste de Bogotá, em Medellín. As forças especiais estão fazendo uma batida. O agente da DEA, Agência Antidrogas dos Estados Unidos, Javier Pena, acompanha a equipe colombiana. Eles estão na captura de um suspeito importante. Havia muita cocaína sendo despachada para os Estados Unidos e descobrimos que havia uma pessoa responsável pela expedição dessa droga. O homem que eles estão perseguindo é um dos narcotraficantes mais perigosos da Colômbia. Seu nome é Pablo Escobar. Pablo Escobar, na época, era o maior, o mais poderoso e violento traficante que havia surgido. As refinarias de Escobar inundam os Estados Unidos com duas toneladas diárias de cocaína. A violência relacionada às drogas atingiu o nível de carnificina. Este garoto pobre do interior era então o sétimo homem mais rico do planeta. Ele levava um estilo de vida de alto nível em uma propriedade de 3 mil hectares. Um cinegrafista profissional fez seus filmes caseiros. O complexo era luxuoso, incluindo um zoológico particular com animais importados da África. Além de uma pista de pouso, usada para contramandear drogas e trazer amigos e parentes para grandes festas. Escobar estava sempre perto de sua família, principalmente de sua irmã, Marina. Quando Pablo era jovem, era um excelente irmão. Éramos muito próximos. Era uma pessoa adorável, carinhosa e respeitada por todos no bairro. Escobar é também um homem de negócios astuto e sabe que precisa do apoio popular de sua comunidade. Escobar constrói estádios de futebol e escolas aqui em Medellín, sua cidade natal. Dá também dinheiro aos pobres e por isso eles o adoram. Vivemos numa época em que ser gangster era o mesmo que ser herói na Colômbia. Não tínhamos ideia de que ser gangster era uma coisa ruim. Ter algo para comer era uma coisa muito boa para os pobres. Recebiam ajuda, recebiam doações. Mas se alguém atrapalha seu caminho... Eles torturam as pessoas, queimam-nas, as ferem, só para mostrar aos outros que é isso que vai acontecer se alguém for contra ele. Polícia, juízes e políticos não são exceção. A tática de Escobar inclui até o poder de influenciar o processo democrático. Ele mandava uma pessoa para dizer... Você vota comigo? Se não votar, vou matar você. Ou você quer dinheiro? Um saco de dinheiro era muitas vezes melhor do que ter a família toda assassinada. Em 1989, a crueldade de Escobar atingiu um novo nível. Para silenciar dois informantes, ele mandou explodir um jato comercial em pleno ar. 110 pessoas morreram. Ele não tinha escrúpulos em matar. Ele matava por capricho. Ele era nosso alvo número 1. Penha e sua equipe se aproximam da casa depois de receberem uma denúncia. Eles precisam ter todo o cuidado. Os homens de Escobar haviam matado mais de 400 policiais, entre eles amigos e colegas. Era também questão pessoal. A pior coisa é ter amigos assassinados por Pablo Escobar. Pessoas com quem trabalhávamos. Enquanto sobem os degraus, Eles sabem que estão cercando um dos criminosos mais perigosos que já enfrentaram. Escobar jamais se renderá sem lutar. O policial da agência antidrogas americana, Javier Penha, E uma equipe das forças especiais colombianas, Cercam um dos homens mais violentos do mundo, Pablo Escobar. Ele não está aqui. Escapou. Não tem ninguém aqui. Ele conseguiu escapar. O chefão das drogas deu um jeito de fugir. Atenção, atenção. Ele escapou. Verifiquem os fundos. Ele estava sempre um passo à nossa frente. Alguém me informava e ele fugia. Era frustrante. Penha não é o único que quer ver Escobar por trás das graves. Para o presidente colombiano, César Gaviria, Capturar o chefão do tráfico de drogas Envolve algo mais além do que a segurança nacional. Dois anos antes, Luiz Galan, amigo de Gaviria, Concorria à presidência da república E fazia campanha pela expulsão dos chefes do cartel da Colômbia. Ele foi assassinado por um comparsa de Escobar E o ousado assassinato foi filmado. Escobar matou a todo ele que quiso matar. E talvez o único que se lhe escapou foi eu. Não havia a menor dúvida de que eu estava em sua mente, Em sua orientação, E de que se houveram tenido a oportunidade, Ou lhe houveram mudado. Gaviria sabe que só há uma maneira de se controlar a situação. Pelo bem de todos, ele decide negociar com Escobar. O presidente faz uma oferta de acordo ao chefão do tráfico. Os termos são simples e generosos. Se o chefe do cartel se entregar ao estado, Interrompendo toda a sua atividade criminosa, E passar entre 4 e 8 anos preso, O estado perdoará todos os seus crimes. Talvez o país possa escapar do terrorismo de Escobar. O traficante se interessa pela oferta. Afinal de contas, Um perdão presidencial tiraria a agência antidrogas americana de seu pé. Mas existe um empecilho. Gaviria poderia se arrepender de sua promessa E fazer a extradição de Escobar para os Estados Unidos. Lá ele ficaria impotente Diante daquele sistema de justiça. A única coisa que Escobar sempre temeu Foi a extradição. Ele sempre repetia Eu prefiro um túmulo na Colômbia Que uma cela nos Estados Unidos. No dia 19 de junho de 1991, Os 7 anos de coerção, Violência e suborno de Escobar surtem efeito. A Assembleia Constitucional vota a favor da extinção do acordo de extradição com os Estados Unidos. Escobar influenciou o voto. Colombianos não podem mais ser enviados para serem julgados no exterior. Agora, nada mais impede que o mega traficante tire vantagem da oferta do presidente Gaviria. Naquele dia mesmo, Escobar se entrega. As imagens são enviadas para todo o mundo. Havia helicópteros, havia pessoas, Todas estavam sorrindo. E viram Escobar subir num helicóptero. Aproveitando a vantagem, Escobar exige que a chamada prisão Seja em uma propriedade sua Com vista para Medellín E que tenha guardas que sejam fiéis a ele. O complexo deve ser independente da polícia E equipado com o máximo luxo. Gaviria, desesperada para dar um fim ao derramamento de sangue, concorda. Lá, o compadre ecoa com o som da música e do risco. Foi uma atmosfera real de partida. Havia um sentimento fantástico de camaraderie. Foi um momento muito bom. E foi ótimo para a família se chegar bem perto. Pena feels the deal is a travesty of justice. I was sick. I was sick to my stomach. Escobar is making a fool Out of the Colombians, Out of the United States, Out of the world. This guy was enjoying life. He would have parties. They would bring in women. He would even leave if he wanted to. So this was not a prison. Julio de 1992. Faz um ano que Escobar se rendeu. Mas desafiando o presidente Gaviria, ele continua a dirigir seu império das drogas a partir de sua prisão luxuosa. E aí se foi uma falha de nossa parte. Primeiro porque subestimamos a capacidade de intimidação e de corrupção que tuvo Escobar. Que tuvo no sitio de reclusão onde estava um fenômeno tremendamente acelerado de corrupção. De repente, um dos homens mais ricos do mundo aumenta ainda mais os riscos. Ele suspeita que dois de seus funcionários estejam roubando o cartel. Oi, papo. Ele convoca os homens. Furioso com a traição, ele resolve agir. De rodillas! De rodillas! O informante me disse que o próprio Escobar matou um deles. E que um homem de sua confiança matou o outro. Para o presidente Gaviria, Escobar foi longe demais. Ele aproveita a chance de reagir e começa a planejar sua próxima jogada. Reunimos a todas as pessoas que tinham responsabilidades de segurança. E trabalhamos na casa de Nariño praticamente sem dormir por vários dias. Pouco menos de três semanas mais tarde, 400 soldados federais se aproximam da prisão para prender Escobar novamente e levá-lo para uma cadeia segura em Bogotá. Com eles estão dois oficiais do governo. Pablo Escobar? Os oficiais apresentam o ultimato do presidente. Rendição. Mas Escobar não se deixará ser intimidado. Rapazes! Ele toma os oficiais como reféns. E liga para sua aliada mais confiável. Sua irmã. Ele disse, Marina, o governo da Colômbia não vai manter sua parte no acordo. Ele manda então sua irmã ligar para o presidente e fazê-lo voltar atrás. Caso contrário, os reféns serão assassinados. Desta vez, porém, Gaviria está irredutível. Depois do abuso que ele cometeu, o desconocimento desses compromissos com a política de submetimento, não havia como crer em sua palavra. Quando Marina lhe dá a má notícia, Escobar percebe que as apostas estão encerradas. Ele abusou da boa vontade do presidente. Do lado de fora, 400 homens armados esperam pelo próximo passo do chefão do tráfico. O que eles não sabem é que, apesar de, em grande número, eles não têm poder algum para deter Pablo Escobar. Sim, sim, sim. Infamous cartel boss Pablo Escobar é confiável com o presidente da Colômbia, César Gaviria. O presidente tem a Escobar envolvido. Mas Escobar tem um acento no seu escopo. Há uma e trinta da manhã, o Barão das Drogas tomam atitude audaciosa. Acompanhado de apenas nove de seus guarda-costas, ele abandona a prisão. E desaparece na escuridão. Os reféns saem ilesos. O presidente Gaviria tem sido desculpado de novo. Escobar está na escuridão. Protegido pelo poder que seus bilhões têm trouxer. Não tinha mais que enfrentar. Não havia nada a fazer do que se enfrentar com ele. Recognizar as erradas que foram feitas. Desculpe que essas pessoas tivessem abusado da justiça colombiana. E tomem a decisão de perseguir o Escobar, até que o capturávamos. Gaviria convoca o único homem que ele sabe que vai poder ajudá-lo. Maurice Busby, o embaixador dos Estados Unidos. Fui visitar o presidente na manhã seguinte e ele estava muito desapontado, chateado e triste com a corrupção óbvia que se evidenciou na operação quando tentaram tirar Escobar da prisão. Gaviria pede aos Estados Unidos que o ajude a encontrar e capturar Escobar de qualquer maneira e usando qualquer método disponível. O presidente Gaviria me disse, nós precisamos de ajuda. Agora não sei quais são as restrições que foram colocadas para você e seu povo, mas como presidente eu as revogo todas. Traga o que for preciso para nosso país. Busby liga para Casa Branca e pede permissão para conduzir operações amplas em Medellín. Em poucas horas, a ajuda já está a caminho. Trouxemos para a Colômbia a melhor e mais sofisticada tecnologia que tínhamos na época para este tipo de finalidade. 23 de julho de 1992. Uma equipe secreta da Unidade de Espionagem Eletrônica do Exército dos Estados Unidos chega a Medellín. Sua missão é localizar a posição exata de Escobar nesta cidade com 2 milhões de habitantes. A polícia colombiana assistida pela Agência Antidrogas Americana entrará em ação e capturará o fugitivo. A bordo da aeronave leve, existe um equipamento telefônico sofisticado de vigilância. Em terra, Penha e sua equipe aguardam, prontos para agir. A tecnologia é secreta, mas o princípio é simples. Um sistema de combinação de vozes consegue isolar uma única voz a partir de milhares de telefonemas sendo feitos ao mesmo tempo. Se Escobar atender ao telefone, eles descobrirão em poucos segundos. Eles circundam a cidade e esperam que o homem mais procurado da Colômbia se entregue. Seis mil metros abaixo, no solo, Escobar acredita estar preparado para a brincadeira de gato e rato. Depois de anos dirigindo um cartel de drogas, ele está ciente dos perigos de fazer um telefonema. Sobre Medellín, o equipamento de voz é acionado. É Escobar. Receptores localizados nas pontas das asas e na fuselagem do avião captam a direção do sinal. O piloto começa a voar em arco. A equipe de vigilância precisa de tempo para obter a maior quantidade de coordenadas possível. Só então é que eles vão conseguir precisar a posição do alvo. No tempo que a aeronave leva para completar meio círculo, o sistema consegue identificar Escobar num raio de 100 metros. Três minutos. É só o que eles precisam. Depois de dois minutos, Escobar desliga e continua a ligação a partir de outro telefone. Normalmente essa tática funcionaria, mas Escobar não sabe da nova tecnologia avançada americana. A equipe isola depressa a sua voz novamente e o sistema é acionado mais uma vez. O piloto está terminando o arco. Eles precisam que Escobar fale por apenas mais 40 segundos. Eles o pegaram. Ele está num subúrbio de Medellín chamado Três Esquinas, seis quilômetros e meio de sua antiga prisão. O policial da agência antidrogas americana Javier Pena e as tropas colombianas fecham o cerco novamente. Esta era a oportunidade perfeita. Ele era nosso. Tinha sido identificado. Mas o local é um complexo de apartamentos onde moram milhares de pessoas. E aí Medellín, depois de tudo o que fez, Ninguém vai traí-lo. Ninguém vai ajudar. É hora de voltar à prancheta. Os americanos percebem que capturar Escobar vai ser mais difícil do que eles pensavam. Eu achava que queríamos de lançar mão de medidas extraordinárias contra aquele cara. Eles decidem usar uma nova estratégia. O pessoal da Força Delta de Elite do Exército americano começa a treinar 600 policiais colombianos. Não pare, não pare. A nova unidade vai usar táticas das forças especiais e será composta por homens escolhidos de fora de Medellín. Seu nome secreto será Search Block. Sua missão, trazer Escobar o vivo ou morto. O traficante de drogas, Pablo Escobar, está foragido há dois meses. O governo colombiano, ajudado pelo pessoal do Exército americano e sua tecnologia, monta uma unidade especial para capturá-lo. O oficial comandante é o coronel colombiano, Hugo Martinez. Ele não tem ilusões sobre sua tarefa. Era muito difícil e muito arriscado. Principalmente porque quem quer que tentasse qualquer coisa contra Escobar, ou era assassinado ou se tornava alvo de ataques terroristas. O grupo Search Block começa a buscar as pessoas ligadas a Escobar ao invés dele. A tática é bem sucedida. Nos primeiros dois meses, os homens de Martinez prendem 12 membros do cartel e confiscam 2 milhões e meio de dólares em dinheiro. Escobar se vinga. Decide combinar suas duas armas mais poderosas, sua fortuna e seu apoio popular. Ele estabelece uma oferta de recompensas aberta a todos os homens e rapazes de Medellín. Um sistema macabro de prêmios. O assassinato de um policial de rua vale mil dólares. O coronel Martinez vale 30 mil. Tanya, ou qualquer outro policial da agência antidrogas americana, vale 300 mil dólares. Tanya descobre o preço por sua cabeça. É claro que fiquei com medo. Se dissesse que não, estaria mentindo. Eu estava com medo. Inicia-se uma guerra sangranta nas ruas de Medellín. Policiais eram mortos todos os dias. Todos os dias, carros, bombas explodiam. Até o final do ano, 65 policiais estavam mortos. Martinez une a Pena e Gaviria em seu ódio contra o senhor do tráfico. Ele não era apenas um alvo para a polícia e o governo. Ele se autodeclarou o meu inimigo pessoal. Mas para Escobar também o custo está sendo alto. Pois está sempre em fuga. E o search block também causa prejuízos ao homem que já fora considerado intocável. Sua irmã Marina implora que ele ponha um fim a tudo isto. Eu disse a ele, Pablo, por que você não se entrega? Veja que ponto as coisas chegaram. Veja o que está acontecendo. Escobar oferece sua rendição mais uma vez. Mas desta vez, além de exigir uma pena mais tolerante, ele quer que Gaviria dê um fim ao search block. Se isso não acontecer, ele ameaça fazer uma das maiores campanhas de explosões que o país já viu. Mas Gaviria está saturado. Negamos rotundamente a fazer qualquer tipo de negociação com Escobar. Sempre dizemos que se entregue, nós garantizamos a sua segurança, mas não haverá nenhuma negociação de por meio. Bogotá, 30 de janeiro de 1993. Um carro dirigido por comparsas de Pablo Escobar se aproxima do Ministério da Justiça. Dentro dele, há 100 quilogramas de dinamite. Mas seu alvo está lotado de policiais. Os homens decidem então abandonar a missão. Eles estacionam o carro na Avenida 9A, na frente de uma livraria. Hoje é dia do livro, uma tradição na Colômbia. Um novo semestre escolar está para começar. E as livrarias de todo o país estão abarrotadas de pais e filhos comprando material escolar. A bomba enorme abre uma cratera com muitos metros de profundidade. 25 pessoas inocentes morrem. 70 estão feridas. Muitas delas são crianças. Foi horrível. Um momento terrível para todos nós. A 250 quilômetros ali em Medellín, o chefe do cartel está furioso com o ataque mal feito. Até para um assassino cruel, a morte de crianças é inadmissível. Escobar percebe que seu apoio popular pode começar a enfraquecer. Dois dias depois, começa a reação violenta. O corpo de um dos homens de Escobar é encontrado com uma mensagem amarrada no pescoço. Ela está assinada por Los Pepes. O nome significa pessoas perseguidas por Pablo Escobar. O homicídio parece ser trabalho de um grupo de vingadores. Durante os meses seguintes, mais corpos mutilados aparecem. Todas as vítimas costumavam trabalhar para Escobar. Enraivecido, então, o chefão do tráfico abandona sua ambição de ser herói popular e ordena mais um ataque na capital. Desta vez, a explosão será deliberadamente planejada para causar pânico e medo. A grande explosão mata 11 pessoas. Duzentas ficam feridas. Quando Escobar começou o bombardeio indiscriminado, a maioria de nós percebeu que havia uma grande mudança e que ele estava desesperado. A desforra dos Los Pepes é rápida. No dia seguinte, a polícia encontra os restos mortais torturados de um dos advogados de Escobar e do filho dele de 18 anos. Pendurado em seus pescoços, há uma outra nota anunciando a revanche. Pânia está chocado. Depois de cinco anos de esforços, foi preciso surgir um grupo misterioso de Vingadores para exercer pressão sobre Escobar. Eu pensava, quem será este grupo? Eles estavam mudando a maré. Escobar estava fuzindo e estava com medo. Ninguém sabe quem são os Los Pepes, mas existe uma possibilidade. Todas as vítimas estão em uma lista feita pelo Search Block, a equipe criada e treinada pelas forças americanas. Havia muitas insinuações e boatos sobre alguns policiais que fariam parte do grupo. Ok, vamos pegar o telefone. O embaixador Busby informa ao presidente Gaviria que se as alegações forem verdadeiras e se o grupo de colombianos patrocinados pelos americanos estiver fazendo justiça com as próprias mãos, o governo americano se retirará imediatamente. Se houvesse qualquer chance de participação do governo colombiano em tudo aquilo, nós nos retiraríamos. Toda a assistência que estávamos prestando desapareceria do dia para a noite. Com a ameaça de retirada dos americanos, a pressão sobre Gaviria para a prisão de Escobar está maior que nunca. No dia 26 de novembro de 1993, a situação piora ainda mais. Gaviria fica sabendo que a mulher e os filhos de Escobar estão planejando viajar para fora do país. O presidente colombiano e o embaixador americano percebem que isto pode significar que Escobar esteja preparando sua última cartada. Ele estava iniciando uma batalha de morte e queria levar todos os seus entes queridos para longe da Colômbia. E quem poderia saber o que ele faria depois disso? No dia seguinte, as câmeras de TV mostram guarda-costas desarmados escoltando a família de Escobar pelo aeroporto de Bogotá. Eles estão indo para Frankfurt, Alemanha. Com seus entes queridos a salvo, Escobar estará livre para lutar contra os Pepes frontalmente. Na embaixada americana, o embaixador Busby está agindo. Durante todo o tempo em que o avião ficou no ar, tanto nós como o governo colombiano fizermos todo o possível para fazer com que o governo alemão não permitisse a entrada deles. Em Medellín, Escobar espera até saber se eles chegaram em segurança. O tempo passa. E finalmente, o ministro do interior alemão emite um comunicado. A família de Escobar será enviada de volta à Colômbia. E chegam a Bogotá no dia seguinte. As autoridades estão à sua espera. Elas os acompanham até um hotel no centro da cidade, o Tekendama. Soldados isolam o prédio. Todos os hóspedes deixam o hotel. Gaviria agora tem a única coisa que Escobar preza acima de tudo. A armadilha está preparada. Escobar amava muito a sua família. Ele sempre os protegeu. Sua família era seu tendão de Aquiles. Se Escobar tentar fazer contato com eles, o Search Block está preparado. dia 1º de dezembro. É o 44º aniversário de Pablo Escobar. Ele não tem vontade de comemorar. Está fugindo há 16 meses e seu império de drogas está decaindo. Ele perdeu o apoio da população. Está sozinho, acompanhado apenas por um guarda-costas em uma visita. Sua irmã. Eu vi que Pablo não tinha mais vontade de lutar e aquilo me deixou chateada. Foi a primeira vez que eu vi um guerreiro como Pablo com aparência cansada e vencido. As forças do presidente Gaviria esperam que Escobar, louco para falar com sua família, morda a isca e ligue para o Hotel Tequendama em Bogotá. E realmente o telefone toca. Alô? Hotel Tequendama? Ele fez o que queríamos que fizesse, pôs a cabeça para fora do buraco e se tornou visível. O Search Block está esperando com as unidades eletrônicas de observação e inteligência. As vans carregam equipamentos similares àqueles instalados nos aviões leves do exército americano. No comando da unidade está o filho do coronel Hugo Martínez Hugo Martínez Júnior. Três unidades localizam o sinal da ligação telefônica usando o reconhecimento de voz. Eles começam a corrida para triangular a localização de Escobar. Juan Pablo o filho de Escobar sem se dar conta da armadilha aceita a ligação e diz ao pai que um jornalista quer escrever um artigo sobre ele. O texto pode retratá-lo favoravelmente. O orgulho de Escobar é mais forte. Esta pode ser uma chance de recuperar o apoio popular. Ele concorda em responder as questões do jornalista e diz que vai ligar novamente no dia seguinte às 14 horas. O Search Block agora sabe a hora exata da próxima ligação dele. No dia seguinte 23 soldados e elites se preparam para lutar contra um dos homens mais perigosos que o mundo já viu. O Major Hugo Aguilar lidera o grupo. Eu reuni meus homens e mandei os escreverem para suas famílias e despedirem-se de seus filhos porque era provado que morressem. Às 13h41, um pouco antes do planejado, Escobar liga para o filho. Eles começam a examinar as perguntas feitas pelo jornalista. São 40 no total. Por ar e em terra, as equipes de vigilância localizam a ligação e começam a triangular. Porém, Escobar está ligando de um táxi. O sinal fica se movimentando. Eles estreitam sua localização a uma área de oito quarteirões no sul de Medellín. Em uma das vans de vigilância, Hugo Martinez Jr., filho do comandante da unidade, entra em ação procurando uma orientação direta do sinal. A equipe do Major Aguilar se espalha. O chefão do tráfico troca de telefone e continua a conversa. Hugo Martinez Jr. se concentra em uma nova frequência. Ele acha que conseguiu uma localização. Parece ser um shopping center. O search block está no local. Estávamos com muito medo. Achávamos que ele estava protegido por vários homens. Homens dispostos a morrer por ele. Eles se espalham. O shopping está cheio de pessoas para a hora do almoço. Escobar deve estar aqui. Em algum lugar. Uma força tarefa conjunta colombiana e americana fecha o cerco ao redor do chefão do tráfico. Equipamentos de vigilância de ponta tanto por ar quanto por terra localizam a conversa de Escobar e dá a sua localização em um shopping center. O Major Hugo Aguilar e uma equipe de agentes disfarçados começam a busca. de agir. Nós desembarcamos na rua. Os homens estavam nervosos mas completamente concentrados prontos para agir. Mas eles não conseguem ver Escobar em nenhum lugar. O mega traficante enganou seus perseguidores movendo-se sem parar. Na van Hugo Martinez Jr. está perplexo. Ele observa o sinal. Escobar ainda está ao telefone. O senhor do tráfico e seu guarda-costas entram em um esconderijo. Na van Martinez examina minuciosamente o sinal e percebe algumas interferências. talvez ele esteja captando uma tendência falsa. Escobar continua falando. Conforme Martinez desce a próxima rua o sinal fica mais forte. Escobar deve estar por perto. A van de vigilância vira a esquina. Martinez vê um homem ao telefone. O rosto é inconfundível. Ele passa a nova localização por rádio para Aguilar e seus homens. Três minutos depois a equipe de choque de search block chega. Escobar ainda está falando com o filho. Eles entram no prédio e o major Aguilar é um dos primeiros a entrar. Eu o ouvia ele ainda estava falando ao telefone. Estávamos tomados pelo pavor. Escobar percebeu que estávamos subindo a escada e disse algo está acontecendo eu vou desligar. Ele sacou a arma então eu comecei a atirar. O único guarda-costas de Escobar revida e é morto. Escobar corre para a janela. Na rua de baixo as tropas do search block se aproximam. Aguilar está logo atrás. O assassino recebe três tiros um deles na cabeça. Depois de tantos anos vendo a foto de Escobar eu sabia que era ele mesmo. é Pablo Escobar. É FBI é Pablo Escobar. Muito bem, muito bem. Terminou ali o reinado daquele temido criminoso psicopata que provocou tantos danos ao país e ao mundo. A morte do chefe de cartel mais poderoso da Colômbia anuncia ao fim de uma batalha de 16 meses. 147 policiais morreram só em Medellín. A campanha de terror de Escobar provocou a morte de 127 civis inocentes além de 680 feridos. Minutos depois, Marina, a irmã dele, chega ao local com sua mãe. Foi muito triste. Eles o trouxeram para baixo, eu fechei os seus olhos e agradeci. agradeci por todo o bem que ele fez para nós e esse foi o fim. No fundo de meu coração acho que ele era um maníaco homicida. Ele era o pior tipo de assassino serial sem nenhum resquício de consciência. um dia depois de sua morte, Escobar é enterrado em Medellín. milhares comparecem para demonstrar seu respeito. Até hoje em sua cidade natal muitos ainda o veem como a um herói por sua generosidade para com os pobres. Depois da morte de Escobar, cartéis rivais e milícias guerrilheiras assumiram o tráfico de drogas. O país ainda produz 75% do fornecimento global de cocaína. Colombianos inocentes ainda estão pagando um preço alto. Até que criemos uma geração que não use drogas sempre enfrentaremos esse problema. Os Estados Unidos continuam a lutar na guerra contra as drogas. Inscreva-se Obrigado.